4, 3, 1, Energi, que lindo, hein, que lindo, olha, Energi tem um monte de ofertas, continua sempre vendendo coisas de grife de muita qualidade, os preços lá embaixo, agora tem várias unidades, uma delas é que está inaugurando a loja na rua Augusta, ali no Jardim, em Jardim, né, está faltando uma Energi nos Jardim, e outra coisa, formas de pagamento de mais facilitadas em 4 vezes sem juros, ou 2 vezes sem entrada, que a gente vai pagar a primeira para daqui a 30, a segunda para daqui a 60 dias. Você acredita? Ninguém vai dizer isso, loucura, vem cá ver, porque tem coisa demais, aqui, olha, todos esses jeans, cada um de modelo diferente, bolso diferente, semideg, tradicional, do jeito que você quiser, tem tudo, tudo que você quiser de grife, tanto feminino quanto masculino, vai sair quanto? Exatamente, 7.900, 7.900, olha, isso tem que você pagar em 4 vezes, imagina, gente, é ridículo, deve te levar um monte, olha, o que tem de marca diferente, de modelo diferente, de lavar, diferente é uma loucura. Aqui, para você que é mais certinho, que é uma calça mais assim, com uma portadinha, olha aqui, olha, essas calças, que tecido são? Essas aqui tem o gabardino de lã e cambraia. Olha, bolso-faca, preguiadas, lindonas, várias cores, bonitas, né? Tudo de um grife, quanto, André? Por 6.900, né? 6.900, qualquer calça dessa, agora, camisa refestelis, gente, que linda essa palavra, refestelis, porque olha o que tem de camisa. Essas aqui, vamos começar por essas aqui. Camperine, tricoline, tá? Tudo manga longa. Todas as mangas compridas. Quanto? Ele esqueceu? 5.900. 5.900, agora tem aqui, olha, tem xadrezinho, tem as listadas, todas as cores, todos os modelos que você quiser. Xadrez, tem xambret, tem sarja lavada. Tudo mesmo, preço? Tudo 5.900, camisa de flanela, 5.900, xambret. Gente, olha, agora para o inverno, que demais essas camisas, demais. Agora, a moletom, que é aquela coisa deliciosa, que todos nós amamos, adoramos usar, dá uma olhada no que eles têm. Aqui, olha. Moletom. Moletom. Quanto um blusão lindão desse? 6.900, tá? 6.900, super felpadão, tá bom? 6.900, olha o que tem de stampa, bordado. Olha que lindo esse. Bordado, com silk, de vez que você quiser, várias cores, tá? Gente, tem tudo, todos de marca. Olha que lindo esse de mescla. Olha, não, olha a felpa disso. É loucura, eu tô vendo, é demais, é um cobertorzão mesmo. Exatamente. Com capuz, quanto um desse? É, também, tudo 6.900. 6.900, olha que lindão. Demais, demais. Para o inverno, é um arraso. E, lógico, as calças também tem calças. É, para você fazer um conjunto também. Claro, quanto cada calça? 6.900 também. 6.900 também, filpada, gente. É loucura, loucura. E vamos falar de novo do jeito, das formas de pagamento, que agora tá muito fácil de comprar aqui na Energi. Você vai comprar em 4 vezes sem juros. Vamos supor que eu compro 20.000 cruzeiros. 20.000, você vai dar 5.000 agora na entrada e mais 3 parcelas, entendeu? Então é 5.000 agora, 5.000 para 30 dias, para 60 e para 90 dias. 5.000, não é nada. Ou então? Em 2 vezes sem entrada. Primeiro você vai pagar para daqui a 30 dias e a segunda para daqui a 60. É melhor que Capão, ninguém faz isso. Gente, tá facilitado demais, então anota, porque com certeza tem uma energia pertinho da sua casa. Promoção. Ah, nós vamos falar da Rua Augusta, então também tem a Rua Augusta, né? É a Rua Augusta, você vai abrir agora. Jardins pertinho de você. Agora eu vou falar as outras. Posso falar? Tá bom. Olha, vai super facilitar pagamento, essa promoção é até sábado e domingo, todas vão ficar abertas das 9h às 17h, menos aí em Campinas. Então anota. Rua Teodoro Sampaio, 2.346 em Pinheiros, Rua José Paulino, 333 no Bom Retiro. Avenida Conselheiro Carrão, 1969 na Vila Carrão, Avenida Sapopemba, 3379 na Vila Diva, Rua Trejo de Maia, 144 e no Convívio em Campinas, que não abre domingo, Rua Coronel Oliveira Lima, 482, centro de Santo André e na Rua Augusta, que está inaugurando a Rua 2, 3, 3, 3, 3, 1 Jardins para se informar. Qualquer dúvida, tá ligado no 210-3637. Você não tá pensando em perder, né? Pode perder, você tem que pensar, isso que ninguém tá fazendo. Não, é demais a energia. Corre pra cá.